Tudo bom? Tá bom também Eu ia falar que não tava tão bom, mas Vou mostrar aqui pra vocês Não sei se vocês conseguem pegar Tempo de atendimento Pra nossa querida GVT É O celular tá tudo estourado Até ela mesmo, assim mesmo Certo? Estamos aqui Eu acei uma pizza já Faz mais de meia hora que eu tô esperando Agora eu tô jantando Tô esperando Que alguém possa Me atender Meia hora Ninguém Não tem ninguém Abandonaram o prédio Só pode E eu estou sem internet Desde ontem à noite Tá boa Tá boa É De quatro queijos Uma pizza de 5,99 que eu comprei Mas é muito boa E eu vou esperar aí com vocês Pra eu chegar agora Pra ver quando que Quando que vai esse atendimento Opa Agora vai Vai Não é nada Descobri uns efeitos aqui do Da 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 câmera Eu estou usando eles Como Louco São podros mas Vou usar Hum Hum Não são podros São bem legal Hum Hum Tipo Dá pra jogar um efeito Assim Mais bonitinho Mais bonitinho Muito lindo né Meu cabelo aí Bem penteado Hum Vamos ver Eu não sei da onde que essas operadoras de telefone Banda larga Acham que desligar o computador Vai fazer alguma diferença Na conexão da internet Isso não é CatSister Agora Quem É burro ao ponto De não Tentar reiniciar o modo E quando dá problema na internet Ou não fazer alguns procedimentos pra doença Nossa Nossa amor Você está comendo e nem me chamou Só ligo de quanto Ué Mas tu não vai tomar sopa Eu estou gravando aqui Hum Hum Esqueci o que ia falar Vocês vão acompanhar comigo Já foi meia hora Já foi meia hora Vai dramatizar então Que daí as pessoas em casa podem me dar razão Eu vou discutir com a GVT Que eu já discuto com você também Sim Mais dois pedaços Eu sou um gordo Ninguém vai estar assistindo Já deu 5 minutos Vou dar um pause Vou dar um pause Deixa eu ver aqui ó Hum Não dá Tinha que dar né Não tem que me dar um pause aqui mano Nuno Eu ia dar um pause porque vai ficar muito longo o vídeo Vambora A GVT configura o seu módulo ou computador para você Aqui O serviço custa uma pequena taxa Descontável só próximo Por fatura telefônica Tudo isso Tô tomando Tô tomando o seu cu de lá Tô tomando o seu cu de lá Hum Hum Bom Eu devo ter feito alguns momentos para você lançar o vídeo para frente parei agora aos 6 e 46 na verdade 43 a hora que eu parei pra vocês verem olha que delícia muito boa ultimamente eu não tenho gostado mais de pizza não me atende? mas as pizzas de plantas do sadia, perdigão só consigo comer isso de pizza agora gordo e enjoa de comida eu acho o meu problema com a gbt é que o moldem queimou em uma semana que foi na hora? me serve de sopa tá, já sirvo pra gente ter filho, né? ter filho tem que ir nem vocês gbt não saibam daí tudo bem? vou colocar um outro efeito agora, vamos brincar aí pessoal nossa, não curti esse efeito vamos jogar esse outro pra ser branco de tanto tempo que eu esperei ah não, seria pra trás, ainda bem que tá pra cortar de vídeo já deu 10 minutos de ligação vamos ver deixa eu botar o meu mal, peraí aqui não sei se dá pra ver não dá pra ver mas é 41 minutos 41 minutos tá ridículo ridículo depois eu tiro uma foto aqui da ligação alguma coisa e avança vídeo aí pra mim olha como eu tô feliz olha como eu tô feliz bom agora vai boa noite eu estou com o meu moldem queimado demétrio demétrio ok 41 30 9 8 então ok 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 então bom ok 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 é ok eu grade eu ok ok Pois não, oi, só um momento, vou pegar ele, que eu não sei, é, Thompson, modelo TG580, ok. Não, já testei em várias tomadas já. Tá ok. Tá ok. Tá ok. Tá bom, deixa eu te pedir mais um favor, quem sabe você pode me ajudar. Eu tenho um modem aqui da outra operadora que eu usava antes e será que você não me ajuda a configurar ele para poder conectar a internet até amanhã? Deixa eu ver o modelo dele ali. Não tem? Tá. Então tá bom então, tudo bem. Tá bom, deixa eu te falar um negócio, por acaso não tem como pedir para o técnico vir na parte da manhã, né? Oi. Tá ok, obrigado, viu? Ah, pois não, aguardarei, obrigado. O cara foi gente boa, o cara ajudou, né? O cara resolveu meu problema, entre aspas. Sim. 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 Não vou dar 5 porque ele não me ajudou a configurar. Eu sou bem exigente na hora de dar nota. Vou apertar 3. Putz, cara, foi melhor que 3, né? Mas foi 3 porque ele não me ajudou, eu tô sem internet até amanhã. Então, queira ou não, ele não me ajuda. Ai, puta merda. Duração da chamada é 49,05. De vídeo ficou 18 minutos só. Só isso. Agradeço a vocês que nos aguardaram junto comigo. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Não sei que hora que vocês estão assistindo. Certo? Tchau. 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 Tchau.